Se não cair morro do chão é semaninho Se não cair morro do chão é semaninho Ok, repete, anda 10 para trás Gonçalo Repetir só esta, embora Se tiver já coro por rega Se não cair morro do chão é semaninho Travês Gonçalo, travês Gonçalo Ana boa Bora, bora com o som Se não cair morro do chão é semaninho Se não cair morro do chão é semaninho